Apesar das pessoas quererem menosprezar um pouco o que acontece na Copa América, mas... Só que duas noites antes, ele acordou às três e quinze da manhã e conseguiu dormir. Está na central do apito, assim que necessário. E aí o técnico, o técnico argentino. Noventa minutos de futebol. Ao Torino. Ativa de ataque. Aí a chance brasileira. Agora a batida para o gol. Estava paralisado. Tocida bagunceira. Não te deixa de incentivar. Aí ele tentou girar, a bola veio pelo meio. Que pancada. A bola escapou. Ainda tem chance. Ainda dá. Para cima dele. Corta. Doce para o meio. Daniel Alves. Abriu bonito. Mete para o gol. Temprou o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Brasil. Brasil. tá perdido ele precisa saber se mais que ela falta porque você sabe quando ir e tomar a carteira do e ele quer aí vem cruzamento bala para o toque de cabeça na trave tira tira e passou sufoco a bola beijou o travessão tô pedindo para entrar a bola deixou três para trás fez a entrada de bola agüero bateu pode dar espaço para ele não pode deixar fazer isso não pode deixar de fazer isso e será que o cara vai resolver jogar hoje mas que a bola cola e ali a discussão não do fc para Brasil para tentar chegar no segundo gol de cruzamento bala na área e bateu no outro bateu piste a argentina e o nagüero botou para o meio e não deixa o cara por ali o Brasil vai segurando William a sobra bomba e chegou nessa argentina girou bonito Gabriel tocou na frente olha a gente olha o gol perdeu e longe a soma começa bater de esquerda na trave quem é que sobe e tira cruzamento na frente do o gol brasileiro e eu tô falando que é teste para cardíaco e o argentina bem-vindo pelo bem eles estão gostando do jogo e o juiz paralisa dá falta fora da área vai mexer para a cobrança partiu você a lição você a lição e vamos embora Gabriel só mais você vamos embora Gabriel vamos embora olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol é é é é é é do Brasil 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 muito bem não deu nada mas tá 2 a 0 Brasil aí ainda chão se saiu do não existe imagino que ele falou lá vem o cruzamento bola para a área com calma com calma com calma sempre que puder a dor o forte que é bom jogador tocou para o meio e o braço o cruzamento e aí ele tentou girar a bola vem pelo meio e o da Argentina abriu bonito mete para o gol depois cruzamento vamos para 39 agora e aí o 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 honestly o o O terceiro gol da Argentina. Felipe Coutinho se cruzou. Tiremos um remate de distancia. Felipe Coutinho. Golazo. Brasil está ganando a Argentina a los 25 minutos del primer tempo. Um verdadeiro golazo de Felipe Coutinho. O jogador do Viver Pundice. Brasil 1. Argentina 0. Coutinho o autor de gol. Tremendo gol de Bras. Se desprende Enzo Pérez. Se animará Enzo Pérez. A ver qué hace Pérez. Avisa Enzo. Avisa Pérez. Avisa a la Argentina. Saque de arco. Ahora sí, impotente Argentina en ese traslado. Pase hacia atrás. Sí. Busca a Botamendi. Devuelve de cabeza a Paulinho. Saca bola a Alisson. Lo marca Zabaleta. Lo marca Mascherano. Sigue Neymar. Llegó al fondo Neymar. Centro. Oh, la pelota. La pelota. Dan el palo y al forno. Sí, señor. Dan Romero. Que buscará el segundo gol de la noche. El pase viene para Neymar. Enfrentó el arquero. Tiene el gol. Neymar. Gol de Brasil. Si había un momento que no había que elegir, era este. Que a los 45, Brasil, que hace 10 minutos no cruce la mitad de la cancha y le cede la pelota a la Argentina, que no lastima a nadie. Una distracción. Y Neymar, con categoría, marca el segundo. Brasil 2. La Argentina. Fue. Sigue Neymar. Pica Gabriel Jesús. La adelanta. Sigue Neymar. Mete Gabriel Jesús. La Argentina se salva del tercer gol de Braga. Tiva Paulinho. Le queda Paulinho. Tiene el tercero Paulinho. Zabaleta. Sobre la línea. Evita lo que era el tercero del conjunto de Tite. Se ha salvado la Argentina. Libre la izquierda. Tiene Di María. Para el descuento Di María. Di María. Avis Ángel Di María. Saque de Arco. Carrera de Dani Alves al arco. Dani Alves. Romero. Responde chiquito Romero. Lateral de Brasil. Le tendrá el centro. El segundo palo. Saca más. No puede. Le queda Renato Augusto. Paulinho. Gol de Brasil. Paulinho. Marca el tercer gol de Brasil. A los 13 minutos del segundo tiempo. Explota el Mineirao. Brasil 3. La Argentina 0. Paulinho. El autor del gol. Más había dejado una pelota insólita hacia adentro. No se sabe bien cómo quiere cerrar del otro lado. Juega muy fácil. Brasil en tres juguetes. Neymar. Viene el centro. Va Neymar. Va Neymar. Está habilitado. Neymar. Neymar. Tiro de esquina para Brasil. Cierra justo a tiempo. La hora deba Junián. Messi. Alguien. Sacaba de cabeza Funes Mori. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Pide Neymar. Viene para Neymar. Enfrento al arquero. Neymar. Sigue Neymar. Se le fue la pelota. Sigue Neymar.